Estamos de volta com o Vale Urgente. Que chiado é esse aí? Os caras cismam de ligar uma TV. Vem cá. Positivo, Tony. Me acompanha aqui. Me acompanha aqui, alguém. Tá vendo essa TV aqui, ó? Os caras cismaram de ligar essa TV na hora do programa. E fica um chiado desgramado aqui. É brincadeira o negócio desse, viu? Liga não, antes, pô. Arrumar o troço antes. Eu, como já não tenho papo na língua, o piu-piu, já se borrou todo ali pra fazer o negócio rodar. Vem aqui. Mas que várzea, hein? Que várzea? Eu aqui não tenho essa, não, cara. Eu mostro a realidade. O programa é ao vivo, não é? Então, eu não minto pros nossos telespectadores. Vamos perguntar, nossa, Tony, tava um chiado danado, o Pedrão. Não, é o Pedro. Toma cachorra. É algum? O dia dos namorados está chegando. E olha aí, hein? E o Vale Sul Shopping trouxe de volta a promoção sucesso de bilheteria, Amor de Cinema. Como é que funciona, Tony? Juntando 250 reais em cupons de compras, você ganha um par de ingressos para qualquer filme. Quem não curte um cineminha a dois? Claro, a dois já fala tudo, né? Além dos ingressos, o casal ganha desconto no combo especial na Bomboniere do Kinoplex Vale Sul. A promoção Amor de Cinema está em cartaz até o dia 12 de junho. Consulte o regulamento no site valesulshopping.com.br. Vale Sul Shopping. Estar apaixonado é um momento para sempre. A força tática da Polícia Militar Ambiental, região de Lorena, apreendeu uma grande quantidade de armas e descobriu uma área protegida que estava sendo desmatada. O ser humano já não está feliz. Ele não está contento. Ele já acabou com muita coisa nesse planeta. Agora só falta acabar com o oxigênio. E ele quer acabar. Ele quer cortar. Ele quer palmito. Ele quer arrasar. Ele quer acabar com a raça. Ele olha para ele. Só para o próprio umbigo. E os outros que se dane. Só que o mal que ele está fazendo para os outros, reflete a ele também. Por isso que eu digo, a raça humana é complicado, viu? Ele só olha para ele, para o bem-estar. A prova foi essa questão da gasolina aí. Experimenta, presidente 71 Larápio. Experimenta aumentar, pôr a gasolina a 20 reais o litro. E primeiro, tira a gasolina do posto. Três semanas depois, põe para 10 reais. Vai ter fila no posto para pagar 10 reais o litro. Por quê? O brasileiro aceita tudo. Ele quer saber do umbigo dele. Eu tenho gasolina, o resto que se lasque. Só que ele também está se danando. Foi bom para aprender. Bom, quem falou conosco a respeito dessa ocorrência aí, da apreensão de armas, enfim, tudo isso que a gente falou agora há pouco, desmatando, cortando árvore, acabando com a natureza, foi o sargento Nascimento, que comandou essa operação com a Força Tática. Sargento, boa tarde. Conta para a gente como foi. Boa tarde, Tony Breit. Então, a Polícia Militar Ambiental, que fosse de informação que um local, que tratasse de um sítio, havia sido realizado em vários cortes de árvores em áreas de preservação permanente. Ao deslocar no local, foi constatado pela equipe 23 árvores cortadas em áreas de preservação permanente. Em contato com o filho do proprietário, o mesmo informou que não possuía autorização do órgão ambiental competente. E, diante disso, foi realizada uma vistoria no interior da residência, onde pôde observar de pronto já um cinturão contendo várias munições de espingarda e aproximadamente mil munições de diversos calibres. Ele informou que as armas estariam na casa do seu pai, que residia no centro, aqui de Lorena. Ele nos acompanhou até a residência, onde localizamos lá cinco armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre 20, outra espingarda calibre 22, um revólver calibre 38, mais um revólver calibre 32. Sendo assim, foram conduzidos aqui o DP de Lorena, o pai dele estava viajando para Fortaleza. Ele vai ser intimado, né, posteriormente, para comparecer aqui no DP e vai responder por posse regular de arma de fogo. Cabe salientar também que ele vai responder por crime ambiental pelos cortes de 23 árvores em áreas de preservação permanente. Muito bem, muito obrigado, sargento, pela sua participação. Não para por aqui, porque em Guaratinguetá, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, mais ocorrência, cumpriu mandados de busca a residências no bairro Jardim do Vale. Foram presos em flagrante dois jovens de 22 e 21 anos de idade. E com eles, os policiais encontraram o que, Prodígio? Tony, foram três tijolos de maconha, pesando 1,422 kg, duas balanças de precisão e materiais para a embalagem de entorpecentes, Tony. Cana, né? Vamos ver o sol nascer quadrado e dar despesa para o estado. Por que vocês não consertam esse troço antes, né? Fica aqui um dando sinal para o outro, o Sérgio ali da manutenção, dando sinal, parece que está descendo algum avião. Ah, pelo amor de Deus, que várzea, viu? Pelo amor de Deus, Sérgio, conserta antes o trem. Em São José dos Campos, o BAEP retirou mais uma arma de circulação. Isso foi durante uma ocorrência no bairro Jardim Morumbi, zona sul de São José dos Campos. A polícia recebeu uma informação sobre um homem tentando matar uma outra pessoa, Prodígio. O cara estava tentando matar um outro sujeito? Isso mesmo, Tony. Não sabemos se era um homem ou uma mulher que era a vítima, a possível vítima. E aí, o que houve? No local indicado, os policiais abordaram esse indivíduo de 42 anos e ele foi flagrado com revólver calibre 38, Tony. Quatro das munições já tinham sido disparadas e apenas uma estava intacta. E a outra pessoa que ele estava querendo matar? Conseguiu escapar, Tony. Ela sobreviveu à tentativa de homicídio, conseguiu escapar e também será investigada para saber as motivações, né? Deve estar correndo até agora, pelo jeito. O cara, quando vê a morte na frente dele, cara, se você colocar um paredão de 20 metros de altura e falar, suba, ele vira uma... Ele cria aquela ventosa na mão e vai embora. Escapou de quatro tiros, Tony. Na hora da morte, o sujeito, aí ele se arrepende até do que ele não fez. Não, eu não fiz, mas eu pensei em fazer. Já estou me arrependendo agora. Caraca aí! Caraca! Quatro tiros? Só Deus na causa, hein? Deixa eu ver o intervalo aí que eu volto já. Caraca!